Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E gente, se preparem, não peguem as castanholas de novo, Lu. Pega aquelas castanholas porque tem novidade boa. Gente, olha o povo espanhol, tá me surpreendendo, né Lu? É muita generosidade, gente. O espanhol tá muito generoso, tô quase confiando. Mas enfim, a gente tem boas notícias mais uma vez pra quem está correndo atrás da sua cidadania italiana... Italiana. Espanhola através da lei da memória democrática. Caso vocês não saibam o que é essa lei, eu não vou ficar tomando espaço aqui do vídeo explicando, porque a gente já tem uma série de vídeos falando dessa lei. É uma lei, vou falar bem, bem, bem rapidinho, vai, só pra não dizer que não falei nada. É uma lei que dá direito a filhos, netos, bisnetos, e quem sabe até alguém mais, né? De pegar sua cidadania espanhola pelo simples fato de ser filho, neto, bisneto e etc de espanhol, tá bom? Então eu vou começar explicando pra vocês rapidamente como a coisa está, ou estava, né? Até muito pouco tempo atrás. Pessoas que são filhos de espanhol, né? Minha mãe ou meu pai é espanhol. Então essa pessoa tem direito à cidadania, tá? Sempre. Só você ser filho espanhol, ter lá a certidão do seu pai e da sua mãe, você vai no consulado, faz um processo que não é muito demorado, que nem o processo italiano, né? De algumas outras nacionalidades. E você tem direito e pronto. O problema ficava para netos, bisnetos, tataranetos antigamente. Por quê? Porque essas pessoas, não é nem que elas não podiam viver legalmente na Espanha. A Espanha até dava algumas facilidades. Para netos, né? Para netos. Mas não era a cidadania imediata, né? E você... Era uma residência. E uma residência que existia, sim, algumas coisas. Mas aí a lei da memória democrática mudou isso e passou a fazer com que netos e, há pouco tempo atrás, bisnetos, também tivessem direito a essa cidadania, né? Através dessa lei. Quem está acompanhando os vídeos sabe que essa mamata vai acabar, né? É por tempo limitado. Até outubro de 2025, gente. Exatamente. Já foi prorrogado e prorrogado de novo. Então, a gente já está tendo, né? Boas notícias em relação a isso. Mas, caso você se interesse por isso, gente, não demore muito, tá? Vá correndo atrás dessa papelada. Bom, aí o que que acontecia? A pessoa tinha que juntar a documentação do espanhol, depois a sua documentação. E toda essa documentação, gente, tem vídeos anteriores explicando tim-tim por tim-tim como que você faz. Só que o que que acontecia? Quando você tinha essa documentação arrumada, se você era um filho maior, você tinha que passar pelo processo dos seus antepassados. Era um terminar, finalizava, garantiu a cidadania. Agora vamos para o outro passo. A vez do outro. E a vez do outro. Você terminou a cidadania, vai para o outro, né? E assim por diante. Então, era um processo, sim, bastante demorado. Mas aí, pessoal, o que que aconteceu? Papai Noel chegou mais cedo. Eu não acredito em papai não, mas tudo bem. A gente recebeu mais uma boa notícia. Aliás, tem sido uma enxurrada, né? Enxurrada, de uma espécie que nós estamos atualizando vocês aqui no canal, porque está sempre tendo uma atualização da Lei da Memória Democrática. Então, quando surge uma novidade lá, a gente vem correndo gravar um vídeo para vocês, para que vocês fiquem cientes, né? E felizes também, né? Porque são notícias muito boas. Feliz quando a notícia é boa. Por enquanto, estou sentindo todas boas. Ainda bem, né? Não está ali aquele balde de água fria de Portugal, que a gente veio outro dia. Teve gente lá no Instagram, não, como pode. Não, gente, não. A gente traz boas notícias também, não é assim? Então, olha só, gente. Então, como a minha irmã explicou. Então, você tinha que começar. Então, por exemplo, os seus pais são netos de um espanhol, né? Então, você tinha que esperar, se você era maior de idade, você não podia estar entrando junto com o processo dos seus pais. Então, agora isso mudou. Agora você pode estar entrando, mesmo sendo maior de idade, no processo. E acredito eu que todo mundo vai sair ao mesmo tempo, né? Isso é muito bom. Ficou muito parecido, gente, com o Enetalha. E na minha opinião, gente... Melhor. Ai, pra quê, gente? Termina um, aí começa tudo de novo com o outro. Aí depois começa tudo de novo com o outro. Mas não, na Itália funciona assim, a gente chama de pasta, né? Você abre uma pasta, todo mundo... Coloca todo mundo ali, julga todo mundo junto e vai de uma vez, né? Não fica pausando, que é muito trabalhoso até pra eles mesmo. Porque você finaliza uma parte e depois você tem que reiniciar a outra, né? Então, essa foi uma novidade muito, muito boa. Mas a gente tem mais uma novidade. E essa é, olha, nem eu tava esperando tanta generosidade do governo espanhol. Minha irmã, o que aconteceu? Conte para mim. Gente, agora tá para Neto. Também pode entrar nessa lei de memória democrática. Por isso que a gente ficou brincando, né, gente? Quanta esmola, né? Tá bem estranho. Mas, enfim, vamos acreditar. Mas, assim, gente, na verdade, a gente tá pensando em fazer um vídeo pra vocês explicando um pouco a situação que está acontecendo na Europa, caso você, algumas pessoas ainda não saibam lá. A Europa, gente, os europeus, é um povo que não tá animado pra fazer filho, né? A população está diminuindo cada vez mais, né? E faz sentido que eles busquem pessoas pra povoar o país. Porque a gente precisa de gente nos países, né? Pra consumir, pra pagar em casa. Pra pagar o nosso, girar a economia, né, gente? Isso, girar. E nada melhor do que sermos descendentes, né? Porque você vai chamar pessoas de culturas tão diversas das suas para estar povoando. Pode até entrar no conflito civil, como tá acontecendo agora na Inglaterra, né? Se você pode chamar os seus descendentes, né? Ainda mais é a Espanha, que é um país que tem uma tradição, sim, de conflitos civis, assim. Não conflito de conflitos, você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Mas, assim, eles têm... Que diferenças regionais, né? Diferenças regionais, regiões que querem se separar, né? Que tem brigado há muito tempo pra se separar. Então, talvez, acredito eu, né? Essa é a minha opinião pessoal. Eles estejam fazendo isso pra evitar mesmo, né? Geralmente, descendentes têm uma cultura parecida, né? Têm uma estrutura familiar parecida, né? Então, sim, eles abriram para os estrangeiros. E como é que vai ser pra... Pro estrangeiro? Não. Para os tataranetos. E como é que vai ser pra esses tataranetos? Então, imagina só, você é bisneto, certo? Então, agora, você pode entrar junto. Lembra agora, todo no pacote. Se você tinha filhos menores de idade, esses seus filhos também entravam no pacote, né? Então, eles já eram considerados tataranetos, né? Eles só eram menores de idade. Então, agora, o governo espanhol decidiu que se você tiver um filho, você for, né? Um bisneto e você tiver filhos maiores de idade, então seriam tataranetos. Eles também, agora, podem entrar juntos. Gente, presente maior do que esse, você ganhar um passaporte europeu é... E, mais uma vez, né? Sempre lembrando que a Espanha é um país que dá cidadania relativamente rápido. É. Lógico, está mais lento agora, tá, gente? Em relação, quando a minha mãe fez, por exemplo, minha mãe fez em questão, assim... Quatro meses. Meses. Né? Quatro meses, ela já estava com o passaporte em mãos. Então, foi muito rápido. Mas ela era filha, gente. Porém, ela era filha. Isso, né? Sim, sim. Ela nem entraria para a lei da memória democrática, né? Porque ela, sendo filha, ela sempre poderia ter pedido a cidadania. Porque minha mãe nunca correu atrás, mas a gente correu atrás por ela. Né? Ainda teve intenção. Né? Mas eu acho que agora, todo mundo que é descendente está tendo um presente enorme. Principalmente as pessoas da América Latina. Tantos descendentes de espanhóis, né? Que tem na América Latina. Isso, você vai considerar, então, países de fala espanhola, nosso, e muito mais. Imagina, vai ser uma maravilha. Então, só que você, às vezes, nem precisa estar se mudando para a Europa, né? Mas isso não é isso. Para viajar, já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que vai acabar, né? Se mudando para a Europa, contribuindo. Eu acho isso muito bom para quem quer ter novas oportunidades, novas experiências. Para estudar, para trabalhar, né? Eu acho maravilhoso. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. E aí, o que o pessoal precisa fazer? O pessoal precisa se inscrever. Precisa colocar um like se você gostou do conteúdo. Dizer o que você achou dessa nova mudança. E você está querendo mudar para a Espanha ou não? Deixar seu comentário que deixa a gente muito feliz. A gente está gostando muito da interação que estamos tendo com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau. E aí, tchau.